Sapo Pula Pula Sapo Pula Pula Que baita confusão foi me arrumar O Sapo Pula Pula só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O Sapo Pula Pula pulou na peruca dela Pula, 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 pula e faz ferula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, 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 pula e vai gerula O sapinho lá de casa pula, 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 pula Troque, 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 troque Mas que sapinho feio e risco o olho sem parar Troque, 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 troque Que baita confusão foi me arrumar Aí olha só o que aconteceu Quando ele chegou, né? Aí ele foi pra baixo assim do tomofre Aí depois ele subiu na almofada Quando ele apareceu, eu falei, ai, gritou Aí depois, sabe, aí depois Vem meu cachorro, chuchinho, correu atrás, au, au, au Aí ele fugiu Ele até que não é muito feio não, sabe? Não sei aquele pisco ao olho Mas ele é bonitinho, viu? Gosto dele O sapo pula, pula, só queria brincadeira Quando ele entrou no quarto, tocou fogo na fogueira Mamãe caiu da cama e a titia da janela O sapo pula, pula, pulou na peruca dela Pula, 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 pulou e vá os ferula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Pula, pula, pula O sapinho lá de casa Pula, 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 pula Troque, troque! Troque, troque! Mas que sapinho frio e fisco o olho sem parar Troque, troque! Troque, troque! Que baita confusão foi me arrumar Troque, 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 troque Mas que sapinho frio, pisco o olho sem parar Troque, 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 troque Que baita confusão foi me arrumar Troque, 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 troque Mas que sapinho frio, pisco o olho sem parar